O que é o Rolocampeão? Sou o Rolocampeão, tenho 28 anos, sou responsável da parte de comunicação informática dos Solzianos Mirandela e também educador. Já trabalho aqui há cerca de 6 anos. É uma cidade pequena, transmontana e pelas raízes que regem a Fundação Solziana, os Rolos Solzianos em Portugal e no mundo inteiro. O padre Mendes, que era o pai Mendes, o padre Simão, o padre Alberto e tantos outros que passaram por aqui, sempre nos ensinaram a dar e crescer com esta experiência dos Solzianos a darem, a darem em vida, a darem de si, transforma as pessoas. Era um miúdo que não falava com a mãe e houve um dia que ele, já no meio de uma história muito complicada, ele regressa e diz ao filho, despediste-te da tua mãe? E ele diz, não, então vai dar-lhe um abraço. Naquele momento o miúdo regressou a chorar, a mãe foi a chorar porque nunca tinha recebido, pelo menos no tempo em que ele estava aqui, um carinho da parte do filho e o filho não tinha experienciado um momento de carinho entre eles. Perceber como ajudá-los e ajudá-los a darem a volta a pequenos problemas, às vezes são mesmo coisas pequeninas, outras vezes coisas muito maiores, como o abandono da família, como lidar com coisas dessas. Já mais na parte da comunicação, da informática, da equipa de gestão, a pensar para onde é como vamos ir e como vamos lá chegar, tentando não perder estes pequenos, grandes valores, não é? A vida é sobre o darmos de nós, é sobre o dar. Não esperamos receber, mas quando recebemos, quando os reencontros em que eles dizem tu tinhas razão, eu ouvia-te mas não te percebia, agora percebo, coisas do género, não é? Por isso é que esta questão do a vida é sobre o dar e não sobre o receber, acho que é um modo muito importante.